Olá pessoal, e nesse domingo, mesmo descumprindo as regras de quarentena nessa pandemia do coronavírus, tivemos importantes atos organizados pelos movimentos sociais, por torcidas organizadas e pelo movimento negro contra o racismo e principalmente contra Bolsonaro e seu governo. Foi uma maneira de demonstrar que há uma forte oposição no Brasil a esse governo e que estamos todos preparados para desenvolver uma grande luta pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Ele, durante vários fins de semana, debolchou, fez escárnio da população brasileira, participando de manifestações contra a liberdade, contra a Constituição, contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso Nacional, e agora ele teve a oportunidade de ver que não está sozinho nas ruas e, portanto, esse evento foi muito importante. Bolsonaro conseguiu despertar a revolta nas pessoas que não aceitam mais esse desgoverno que estamos vivendo no Brasil hoje. Aliás, nesses últimos dias, nós assistimos à nossa política de saúde ir por água abaixo. O Brasil está à deriva há quase um mês sem ter um ministro da Saúde e agora, com essa decisão bizarra do governo de alterar os critérios para divulgação de pessoas infectadas pelo coronavírus e também de pessoas mortas por essa doença. É óbvio que o objetivo do governo é minimizar o problema, é maquiar os números, é diminuir a importância e a relevância da crise sanitária que estamos vivendo hoje e também de desrespeitar as famílias que perderam os seus entes queridos ao longo dessa pandemia. Na verdade, quer confundir o povo com essas informações confusas e conflitantes. Isso atrapalha o processo de enfrentamento à pandemia em termos mundiais, porque os dados de cada país, junto com outros países, permitem um planejamento de ações por parte da Organização Mundial da Saúde, prejudica a ação e o planejamento das autoridades sanitárias no Brasil, dos governadores, dos prefeitos, que ficam tateando as suas ações em meio a estatísticas que não são absolutamente confiáveis, comprometem ainda mais a imagem do Brasil no mundo como um país que está efetivamente à deriva e jogado à própria sorte e, acima de tudo, faz com que o povo brasileiro perca cada vez mais a credibilidade nas nossas instituições. Porém, há uma grita na sociedade para que tudo volte a ser feito como antes. Ações, inclusive do PT, estão sendo levadas à justiça para garantir a transparência, para impedir a maquiagem dos dados que o governo pretende fazer. E, ao mesmo tempo, já há articulações como aquela entre os secretários estaduais de saúde para, diariamente, de forma oficial, divulgarem os dados diários dessa pandemia. Bolsonaro pensava que, assim, iria enganar o povo, mas não vai conseguir. Vamos conseguir, inclusive, acreditar essas ações de divulgação de dados paralelamente, junto a organismos internacionais, para que, assim, o povo brasileiro possa saber a realidade dos fatos e possa se defender. Mas é também mais uma demonstração de que esse governo não pode continuar. É mais uma demonstração da falência do governo Bolsonaro. E, por essa razão, para impedir um desastre sanitário, político e social, que todos temos que lutar agora pelo afastamento de Bolsonaro, pelo impeachment de Bolsonaro, fora Bolsonaro.